Quero te louvar, te engrandecer e proclamar a tua vitória em mim Ser todo teu é o meu prazer Te seguirei onde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Na minha vida